com esse modo de menu você vai ficar rico puxar dinheiro voar ficar invisível puxar skin carro puxar npc avião puxar todo mundo até você em qualquer servidor do mta oi galera bilha do que tá falando o outro mais um vídeo aqui para o canal e hoje foi me tô trazendo para vocês um modo de menu muito top que funciona em qualquer servidor já quero deixar bem claro aqui mandar um salve meu parceiro nox aí mano a sempre vem acompanha o canal quero mandar dar um salve monstruoso aí para ele beleza mano quero falar para vocês que tá muito chope a gente já vai ver todas as funções desse modo olha que 15 maneira que eu peguei lá na elite mod do brasil lembrando que o discorso da elite mod está aí na descrição você gosta de skin assim para pvp mano tá muito top que a gente tá nesse servidor que eu já mandei botar esse skin aqui para mim os caras nem sabe eles quer uma gangue mano e liga se liga nesse servidorzinho que a gente tá aqui né família toda essa daqui só para mostrar para vocês eu vou abrir o mod aqui que o dono do servidor nem sabe que a gente tá com esse modo mesmo aqui ou da abrir aqui para você já vou puxar dinheiro aqui ó o dinheiro mano já estamos com 1.200 aqui na conta família nesse modo menor posso voar ficar invisível para melhor ficar invisível aqui ó ninguém nem me vê velho ninguém nem me vê a lua mas esse modo dá para puxar mandava dá para puxar arma também beleza vamos aqui ó dá um barranho aqui vou tirar aqui o invisível botar aqui um voar beleza vou levar vocês lá onde tá a base mano nem eu sei mais onde é que fica mas como vai mostrar para a dm aí família tá de hoje mas eu vou mostrar para vocês aqui daquele jeitão aquele jeitão pelo rand game sabe né moleque ele me perdi acho que aqui deixa eu ver não vai mostrar quase perto para cá vamos aqui mapa tá carregando família porque eu não andei no mapa todos não sei sabe quando não tá assim você para carregar o mapa você entrará pelo meio editor e carrega o mapa todinho beleza mas como eu não fiz isso mano aí eu dando essas paradas aí é meio que normal aqui a base eu já lança já lança já lança vou parar de voar aqui tá lança gritinho moleque mano olha só tá top que a gente chegou aqui é o serviço eu vou mostrar até a base aqui dentro para vocês tá aqui na família eu daqui vou aqui para você ver olha aí mano que base top é a segunda parte que você entra tá beleza você pode sair usando aí de broso fluindo sair daquele jeito entendeu vou mostrar aqui para vocês olha como tá top lembrando família que esse modo você tá pode tá pegando arma tá pegando o carro carrozinho tá vou pegar um carrozinho aqui daquele jeito eu vou dar um barraninho aqui para dentro aqui tirar o ar que ela tá voando ainda se ela é para que ele não tá mano inferno é o carrozinho mais top mais cara que vocês pega mano ó ó aqui e é um zão aqui mostrou a porfa o leg o sun liga se liga no deca rede drift king se liga no rede de pique em moleque foi moleque olha um voarão no carrão eita que eu sou um banho e dá um beijo meu parceiro ao drifting eita moleque é o deca é o brian né e é o brian é muito top velho do top mesmo lembrando que não dá nada o meu dá nada já nada já tô com dinheiro aqui posso comprar já o dia lá na concessionária comprar uns carrinhos limpa na conta mas desmancha e vende para nós ficar com dinheiro limpo aí só ligado nessa trabalhar né mano você pode pegar skin da staff que você quiser eu prefiro não pegar então não vou pegar aqui para vocês posso drop a npc aqui posso vou puxar um avião cargo tá por menor até sair daqui tá por volta amanhece avião chique também demais se você quiser sair nb também tá o link aí na descrição beleza mesmo olha só que loucura também de salve em ambos e a pô dropar ali a por que ponto foi que dropar ali o avião que nem já tá bugando a cidade você pode anunciar mano também aqui beleza você pode anunciar você pode aqui também anunciar para todos puxar todos para cá o momento nem ninguém online só tá eu aqui nesse servidor mas você pode pegar npc pega arma e várias coisas beleza mano pega umas a mãozinha aqui daquele jeito você pode anunciar aqui aqui no chão e no chat ela está lá no chat desse jeito ó vai ficar falando aí no chat aí ó vai lá vai usar vai usar aí eu posso até pegar o avião mas não quer pegar beleza família ou as npc zinha ali moleque os npc zinha ali moleque beleza mano vai dar um barranho aqui ó daquele jeito é quando você apertar aqui aqui foi melhor você apertar aqui skin staff aí quem está filho já vai dropar um jetpack beleza é um barranho aqui ele já vai dar um jetpack você tira aí na hora que você quiser e olha o que ele dropou aqui foi junto uma a carro que eu vou mostrar aqueles daquelas bichas levando pessoal é uma turininha E aí 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 o que que eu vou ter eu não tenho muito mais para falar para você mas tira pra mostra aí como funciona aí beleza mas aí todas as funções vão ver se ele pode pode tudo que meu apontado pela frente você pode voar ninguém vai desconfiar nunca mais é só você colocar e falar com a dele aí um parceiro seu bota uma graninha ajuda ele aí tá ligado isso que sabe conforme vocês vão usar você não tá fazendo aí vamos Vamos ver se ele vai entrar aqui Não vai puxar não parada É porque tá alto Não pode Tá difícil de passar aqui E no mais é isso Tamo junto É nóis e falou família Você tem que trabalhar Never tell Keep your head down Find what you love and excel